Vambora! Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco! Estamos com o Project Cars 2 E vamos simular aqui as 12 horas de Bathurst Em 15 minutos de corrida Espero que esteja tudo certo Estou gravando? Espero que sim O PC2, ou seja lá como vocês chamem Esse simulador da Slypemab Studios Tem transição dia e noite muito antes Do iRace, muito antes do Aceto Corsa Muito antes do Aceto Corsa competicione e pensar em existir Enfim, eu pego um pouco no pé do simulador aqui Mas ele tem coisas boas sim E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou só falar das coisas boas Chega de... Chega de... Malhar o Project Cars 2 quando ele... Também tem coisas boas para oferecer Eu que não tenho, como vocês perceberam Eu que não tenho, como vocês perceberam Eu que não tenho, como vocês perceberam Estou sendo obliterado? Nossa Senhora E ó, vou contar um segredo para vocês Está no 90% só a dificuldade Essa pista é um cão, cara São 12 horas de battery E tradicionalmente a corrida... A corrida real começa às 5h45 da manhã E se estende até às 5h45 da tarde Como não tem essa opção de início no Project Cars 2 Eu coloquei para começar às 6h da manhã Então iremos aqui no decorrer de 15 minutos Até às 6h da tarde Aliás, iremos passar um pouquinho mais Porque... Ui... Porque 12 horas de corrida dá 720 minutos E eu consegui... O mais próximo que eu consegui chegar aqui no... No simulador Foi até 750 minutos Então iremos 12 horas e meia De corrida Tudo bem Vai ser mais ou menos bastante próximo do real A corrida real inclusive que foi Na semana passada Depois que eu fui perceber Porque ela foi junto com as 24 horas de Daytona Que não faz sentido nenhum Não entendo porque eles não conseguem... Tudo bem que são organizações diferentes São campeonatos diferentes Mas... Podiam... Tentar... Organizar um campeonato em que as datas Dessas corridas importantes não se chocassem, né? Estamos aqui em último Estou pilotando um BMW? Nossa, essa partezinha é um terror, cara Subiu na montanha Temos aquela freiragem violentíssima aqui Temos aquela freiragem violentíssima aqui Uma sequência de S absurda Ó... Como eu prometi que eu só ia falar coisas boas do... Do... Do Pcars 2 nesse vídeo aqui Um detalhe muito legal Não abaixou em momento nenhum De 60 quadros por segundo E assim... A gente está com 32 carros na pista Uma pista pesadíssima Cheia de detalhes Eu estou com... Quase tudo no máximo Transição de noite Transição de noite Enfim, cara Está muito... Muito otimizado Essa configuração aqui É o que eu disse do... No vídeo anterior Que eu gravei sobre esse simulador Ele é de lua Ele tem configurações que são sensacionais Espetaculares Que funcionam E é uma delícia de pilotar Tem outras que... Meu Deus do céu O que é uma pena porque... Tem conteúdo pra caramba Nesse... Nesse simulador aqui Nesse jogo Coisa que não tem Não é Infector 2, por exemplo Talvez se juntassem os dois A gente tivesse um simulador Muito, 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 muito próximo da perfeição Que pancada Essa parte, cara, eu odeio É uma curva estranha Porque ela... Ela meio que se fecha mais no final ali Vamos começar a descer a montanha novamente Nossa... Mas tá gostoso de pilotar, viu? Não tá o GT3 mais espetacular do mundo Mas... É um GT3 melhor que o do iRacing Se você... Quer saber Às vezes eu olho assim Pra ver se tá gravando aqui Gostaram do suporte novo da GoPro? Sem querer Sem querer bolei essa gambiarra E ficou bem melhor Porque agora não atrapalha em nada Realmente na minha visão Ô meu Deus do céu E... E... Dá pra ter um ângulo bem legal Eu acho Eu espero Já não é o primeiro vídeo que eu gravo assim Mas eu ainda tô apanhando um pouquinho mais Nas configurações dele Eu pretendo pra 2019 trocar esses monitores Mas... Eu uso atualmente monitores de 20... 23,4 polegadas Quero trocar pra pelo menos... O sonho... É 30 Então... Pensando bem aqui Desenvolvendo o raciocínio aqui Eu acho que... Eu vou trocar só se for... Trocar pra monitores de 30 polegadas Porque... Aí o salto vai ser... Significante... O bastante... Pra compensar o valor investido Melhorei agora naquela turquinha ali Nossa cara... Essa parte eu sou muito ruim viu Meu Deus... Nossa... Nossa... O que que tá acontecendo aqui? Vamo... Vamo... Meu Deus... Meu carro tá aqui ainda... Eu não sei como... Vou tentar chegar... Tô muito longe agora... Tô muito longe agora... Tava até... Acompanhando o fluxo ali... Mas... Agora complicou... O carro tá meio... O carro tá meio... O carro tá meio esquisito... Isso mesmo... Agora é que eu tô... Mais distante dos outros carros... está mais leve ainda, então está bem tranquilo em termos gráficos essa configuração. Não estou vendo nada aqui, meu retrovisor está totalmente inacessível para mim. Opa! 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 Eu sempre erro essa parte! Opa! 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 Acho que eu perdi contato mais ainda. O carro está meio esquisito. Vou tentar. Vou fazer o máximo aqui, né? O máximo não vai ser o suficiente. O carro está horrível para virar. Olha! Uma pancadinha lá. Pequeninha. Complicou minha vida. Vamos ver se a gente consegue perceber o dia terminando com o passar das horas aqui. E eu complemento aquela batida dando vários toques na mureta do traçado. Jesus amado! Que difícil! Eu fiz uma corrida oficial na história do iRacing. Na minha história no iRacing aqui. Eu durei exatamente meia volta. Mais uma vez. Um dia eu acerto, tá? Olha, está horrível! Nossa! Está horrível! Está muito ruim para dirigir. Vamos prejudicar. Mas, cara. Dá para fazer uma corrida muito legal, velho. Vamos parar de falar mal dos joguinhos aqui. E começar a aproveitar o que eles têm de bom também. E olha, dá para ver sim o sol. O clima. Mudando a posição do sol. A posição do sol mudando, etc. Dá um clima bem legal para a corrida. Estou na sexta volta. Deve estar acabando já. Eu coloquei 15 minutos de corrida. Escreveu de vez agora. Se não está na última volta, deve estar na penúltima. Muito bonito, viu? Muito legal, cara. E quando a gente para de falar mal do jogo e começa a aproveitar as coisas que ele tem de bom. O resultado é esse. Pelo menos. Pelo menos não saí da pista agora. Mais ou menos, né? Não saí ali, mas saí do outro lado. Eu perdi contato totalmente com o outro cara ali. Estou tentando me olhar no retrovisor ali. Mas não consigo. Não dá, ele está enviado. Eu tenho só esse retrovisor aqui. Meu FOB atrapalha totalmente. Tentando fazer uns caminhos diferentes aqui, mas está difícil. Acabou. Era a última volta mesmo. Ó, senhores. Apesar da minha péssima performance. Foi muito legal a experiência aqui com o Project Cars 2 em Bathurst. Correndo de GT3. Não esperava me divertir tanto assim. Então, eu recomendo, cara. Está aí uma combinação para o Project Cars 2 que eu realmente recomendo. Eu acho que ficou muito legal. Você vê. Ele... Opa. Ele tinha... Antes do... Antes do... Antes do... Antes do... Daquele mod do Assetto Corsa. Ele tinha essa transição de noite muito bem feita. Muito leve. Muito otimizada. E dá para fazer certinho aqui as 12 horas de Bathurst. Em toda a sua glória. E com toda a incapacidade que me cabe. É... Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like. Comenta, compartilha. Espalha a palavra do Turco por aí. Que uma hora eu paro de bater nesses equipamentos todos aqui. Beleza? Então, pessoal. Aqui ó. Obrigadão pela audiência mais uma vez. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou! Tchau!